Eu sei que os ouvintes vão dizer mais que este doutor deve estar a ficar conosco, mas queremos ouvir algum outro cara em íntegra. Pois, o objetivo é esse, é mostrar que esta banda, constituída por seis adolescentes e um adulto, são eles que instrumentalizam, são eles que dão voz, e depois o resto é a masterização, a captação, então pronto, o estúdio lá, o DJ, vamos saber disso também daqui a pouco, sobre este CD, onde que foi masterizado, e para termos o produto final em nossas mãos, que é já no dia deste, mas para não ser eu a falar tudo, então vou ouvir agora, vou dar primazia ao porta-voz. Como é que é?